Boa noite, boa noite, Ulisses Carvalho, Tecla SAP, mais uma transmissão ao vivo, vamos ler e traduzir juntos um texto em inglês sobre um assunto polêmico, como já fizemos aqui em outras vezes. Eu peço a gentileza então para você se manifestar no bate-papo aqui ao vivo ou então na sessão de comentários exclusivamente sobre as questões linguísticas. Muito obrigado pela gentileza. O foco é, portanto, aprender inglês, ampliar vocabulário, aperfeiçoar pronúncia, expandir os conhecimentos gerais. Esse é o nosso foco. Se você estiver vendo a gravação, há link na descrição para o artigo original e também o artigo original lá em inglês, o site da CNN, e também o índice para você já saltar direto para os trechos do seu interesse. Eu dou boa noite para quem está aqui ao vivo e em seguida já começamos com a leitura e com a tradução. Vamos ver quem está por aqui. Temos dois novos membros do Clube Tecla Sabe, muito legal. Seja bem-vindo o Karate Kenshi Dokkan, acho que é assim que fala, e também o Wesley Henrique. Olha só que legal, dois novos membros do Clube Tecla Sabe e daqui a pouquinho eu explico para você como você também pode participar. Janaína Florencio está por aqui, Dekuti em São Paulo. Olha o Wesley aí chegando, dando boa noite dele, Grivning. O Jonas Pereira está por aqui também, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Olha que bacana, Felipe Colela de Ribeirão Preto, Euderico lá de Portugal, João Paulo aqui de Caruaru em Pernambuco, aqui do Brasil. Zé Carlos Santana em Salvador, Ivan de Bastos em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Silma está aqui, a Camila Mendes do Rio de Janeiro está por aqui também. A Pathy Silveira está dando o boa noite dela. Está no cabo? Está no cabo sim. Hoje começamos direto no cabo, hoje eu não me esqueci não. Eliane de Vancouver, olha só que bacana. Eu peço gentileza para você, à medida que eu for lendo cada trecho, cada parágrafo, você me dizer, bate papo para quem está ao vivo, comentários para quem está vendo a gravação, o que de mais interessante você aprendeu. É muito legal essa troca de informações, aprendi isso, aprendi aquilo, isso aqui eu sabia. Enfim, é muito bacana essa troca, essa interação com vocês, conto com a sua participação. Vamos lá, começar então com a leitura. O texto hoje é relativamente curto, mas tem bastante vocabulário, bastante coisa para a gente rever, para a gente aprender. Vamos lá. Está aqui então, está aqui, deveria estar aqui, espera aí. O Zé Ruela aqui sempre se atrapalha, não tem jeito. Está aqui o texto, para a gente começar a leitura. A doctor performed an abortion on the wrong woman. É um caso triste, um caso trágico, de um erro médico que teve consequências gravíssimas, devastadoras. Está aqui. A doctor performed an abortion on the wrong woman. O médico realizou um aborto na mulher errada. Olha só, um erro médico gravíssimo. E a gente vai ver a palavra abortion, que merece cuidado, por uma razão linguística. Uma razão linguística, você vai ficar sabendo daqui a pouquinho. Existe em inglês, eu já vou dar um spoilerzinho, existe em inglês uma diferença entre aborto provocado e aborto espontâneo. A gente vai ver daqui a pouquinho. Parei seriado Smallville só para assistir sua aula. Que legal, Jonas. Obrigado. Obrigado aí pela preferência. Vamos lá, então. Está aqui. Está aqui agora. Pronto. Peço aquele like bacana para você me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Sua ajuda é fundamental. Está aqui o primeiro parágrafo. Vamos lá. Já tem pegadinha logo de cara. Seoul. A pronúncia do nome da capital da Coreia do Sul é idêntica à palavra alma em inglês. São palavras homófonas. A gente fala Seul em português, mas em inglês é Seoul. Então vamos lá. Seoul, South Korea. A polícia abriu uma investigação ou abriu um inquérito na Coreia do Sul depois de um médico ter realizado um aborto por engano. Já começou, sim, Antônio Alves. Você está me vendo? Está me ouvindo? Aqui acho que o áudio está ok. Por favor, me dê um ok. Acho que está tudo em ordem, né? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Me dá um toque aí se a imagem está ok e se o áudio também. Por gentileza. O que que ficou de novidade? Conheci a pronúncia da palavra Seoul. 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 E agora já vamos ver. Launch, né? Uma palavra que eu sempre coloco no glossário porque a pronúncia é mesmo um som de O. Launch. 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 Que é lançar. E aqui no caso de uma investigação é abrir. Abrir uma investigação. Ou abrir um inquérito. É isso que quer dizer. E já vamos ver a diferença entre abortion, que é o aborto intencional, aborto provocado. Prática que é ilegal, né? Em muitos países. E miscarriage. Miscarriage. Que é o aborto espontâneo. Ou aborto natural. Se fala assim também. Ok, senhores? Então é preciso haver esse cuidado. Em inglês. Aborto natural. Miscarriage. Aborto provocado. Abortion. Tá? E aqui um plus. Um bônus. Pra você dizer que a pessoa ou grupo de pessoas que é a favor da legalização do aborto é pro-choice. O grupo se chama pro-choice. Ou seja, a favor da escolha. Esse grupo acredita que as mulheres têm o direito de escolher dar continuidade à gravidez ou interrompê-la. O grupo que é contrário à legalização do aborto é pro-life. A favor da vida. Essas são as duas denominações pra você usar pra distinguir aí, pra se referir a esses dois grupos. Ok, gente? Então é isso. E by mistake. Aí é simples, é direto. Mistake é engano. By mistake. Por engano. Miscarriage parece que não é muito comum, pois olhei no one look e apareceu só em só... Não, é bem comum sim. Pode procurar, Felipe. Palavra super comum. No one look não vai dar só em três estionários, não. É super comum, Miscarriage. Vamos lá. On August 7th, a pregnant patient with a six-week-old fetus had gone to a clinic in the district of Gengseo, in the country's capital, Seoul, according to the Gengseo Police. Não sei como é que se pronuncia o nome desse bairro aí, na capital sul-coreana. No dia 7 de agosto, agora, uma paciente grávida com um feto de seis semanas foi a uma clínica, nesse bairro aí de Gengseo, na capital do país, em Seul, segundo a polícia local. Na clínica, houve uma troca. A mix-up é uma confusão, uma atrapalhada, um erro, uma troca dos prontuários médicos. Medical chart, ou então medical record, é o prontuário. E uma falha na verificação da identidade da paciente, que acabou levando, que acabou causando, que acabou resultando, to lead, esse letter que é o passado do verbo to lead, que é causar, liderar, né, no sentido de resultou, resultar, né, resultou nesse aborto por equívoco, por engano. Sorry, tinha colocado com R só, ai, o Felipe já matou, é miscarriage. Mix-up, o Jonas Pereira não conhecia. Pro-choice, pro-life, good to know. Assim, não conhecia, foi bom aprender a estar dizendo ali. Muito legal. É, o Felipe já matou lá. Ele escreveu com R só, por isso que apareceram só três opções ali, três dicionários. Ok, gente. Tá aqui. Ops, fui para o lado errado. Pregnant, pregnancy, a gravidez. Pregnant, grávida. E atenção, os adjetivos numéricos em inglês, como nesse caso aqui, Six-week-old fetus, um feto de seis semanas. Em inglês, não tem S. Adjetivo numérico não vai para o plural. Já vimos isso em outros textos, mas é sempre bom relembrar, porque é uma vontade louca, né, falar six, é uma vontade louca se falar weeks, six weeks, seis semanas. Mas, se for adjetivo, como nesse caso, sem S, por favor. Camila aprendeu medical charts, watching Grey's Anatomy. Ah, que legal. Já associou uma coisa a outra, né, Camila? Como a gente sempre fala aqui, vocês já sabem disso, a chance de esquecer é quase nula. A pronúncia de fi, fetus, fetus, falando devagarinho, então fetus, né, falando um pouquinho mais rápido no inglês americano, fetus. E mix-up, confusão no sentido de atrapalhada, né. Tá ali uma definição bem longa, bem longa, que eu encontrei para a medical chart, aí você lê com calma, vai associando também, vai ampliando o vocabulário, lendo a definição em inglês também, o que é muito importante. E ali, failure, que pode ser o fracasso, o insucesso, o malogro, né. Ok, senhores e senhoras, o que mais aprenderam aqui de interessante? Me digam aí, por favor. The doctor and nurse in charge are under investigation, and the case will soon be sent to the prosecutor's office, police told CNN. O médico e enfermeiro, sempre lembrando que não dá para saber em inglês se são dois homens, se são duas mulheres, se é uma médica e um enfermeiro, a gente não tem como saber em inglês, tá, gente? Isso é a beleza ou a tristeza dos idiomas. A gente tem a tendência natural de falar um médico e uma enfermeira, porque esses são os gêneros mais comuns, né, dessas profissões. Mas pode muito bem ser uma médica e um enfermeiro, tá? Dá para saber. Enfim, os dois profissionais encarregados, né, do caso, encarregados não, é responsáveis, né, in charge quer dizer, são responsáveis, ou médico e enfermeira, responsáveis, estão sendo investigados. E o processo, atenção, case é processo também, tá? Um processo judicial é case, não é só lawsuit que é o processo. E esse processo pode, pode não, será em breve enviado para a promotoria. Prosecutor é o promotor, Prosecutor's Office é a promotoria, tá? Vai ser encaminhado para a justiça. Primeiro tem investigação, né, policial, etc e tal, depois o caso ou o processo será enviado à promotoria. Sabiam que case também é processo? Como está aqui no glossário, ó, A legal matter that will be decided in a court. É processo, tá? Conheciam ou não? E Prosecutor, Defense Lawyer, é o advogado de defesa. O promotor é o Prosecutor. Essa é uma distinção, assim, bastante comum. Nurse é comum de dois gêneros? Exato. É enfermeiro ou enfermeira? Não dá para saber. Tá? Como Cousin. É prima ou é prima? Sei lá. E Manager? É o gerente ou é a gerente? Não tem como saber, gente. É uma dessas sacanagens da língua inglesa. É. Assim que é. Vamos seguir? Prosecutor. A Camila, acho que não conhecia. O Derico não conhecia. Case. Lembrando que a pronúncia é Case, tá? Som de S. Mesmo. Case não é investigação. É o processo, viu, Felipe? É o processo mesmo, judicial. Na verdade, já foi em outra live, mas tinha esquecido. Case acho que já apareceu aqui, cara, mas no sentido de, na última live apareceu com o sentido de estojo, né? Que é aquela caixinha onde você guarda, sei lá, algum, algum berimbau qualquer. É, é isso que é Case. Case com processo, não me lembro de ter aparecido aqui. O médico e a enfermeira, de novo, pode ser a médica e o enfermeiro, já reconheceram o seu erro. Já admitiram o erro, segundo a polícia. Segundo as autoridades policiais. Aliás, official, devia ter posto no glossário official aqui, não é um oficial, tá? Da polícia. É as autoridades policiais. É um auto... É um... Auto funcionário não é, né? Na polícia o cara não é funcionário. O cara é... Pode até dizer um oficial nesse caso, mas se refere aqui a uma autoridade policial. Officer é oficial. Se bem que police officer é o policial policial, né? Mas enfim, vocês entenderam. They are now being accused of negligence resulting in bodily harm. Estão sendo acusados de negligência que causou, né, lesão corporal. O Jonas Pereira não conhecia que é isso como processo. Também é novidade para a Janaína, o João Paulo. Que bom, gente. É bom ampliar o leque de conhecimento. Aliás, eu preciso contar para vocês. Eu faço um trabalho para uma empresa com regularidade em que eu faço a tradução entre advogados brasileiros, advogados americanos e chineses. É... 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 É complicadinho o trabalho. Mas enfim. E eu ouço sempre da advogada americana... Raramente ela fala lawsuit. Ela fala case, case. Esse caso... É o linguajar até mais natural. Lawsuit não está errado, evidente. Mas case é bem comum mesmo. Está ali o verbo reconhecer. Eu falei admitir, né, porque está se falando de culpa ou de erro. Que é fault. Fault também é falha. Pode também ser uma falta. Tá? Mas aqui nesse contexto é erro. Isso. Bodle and harm. Deu para sacar pelo contexto da Zena Camila. Só que atenção, né, gente. Aqui está uma definição enorme. Aliás, está encobrindo ali. Deixa eu só desencobrir ali rapidinho. Bodle and harm is a legal term of art used in the definition of both statutory and common law offenses in Australia, Canada, England, etc. Essa definição está explicando que significa lesão corporal. Mas há aplicações diferentes nas jurisdições da Austrália, do Canadá, da Inglaterra, do país de Gales, etc. Então, tudo que for relacionado, ou quase tudo que for relacionado ao inglês jurídico, é preciso ter cuidado, é preciso ter essa noção de que os sistemas são diferentes, são necessárias adaptações. E não é sempre que, ou raramente você vai encontrar equivalências perfeitas. Então, agora, a gente segue. Não, mas antes, seguimos aqui. Ah, momento Clube Tecla SAP. Aquele momento que você estava ansiosamente aguardando. Vou explicar para você como você também pode me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. O que é o Clube Tecla SAP? O Clube Tecla SAP é um sistema de financiamento coletivo do próprio YouTube. Existem sistemas como o Catarse, Kikante, Apoia-se, Patreon, entre outros tantos. Esse aqui é o do YouTube. Quem quer, quem gosta, quem pode, contribui com valor mensal, pagamento recorrente, que é processado pelo próprio YouTube. Cancelamentos, etc. Tudo é por conta deles. Em compensação, em contrapartida, você recebe benefícios exclusivos. E a novidade agora é que são em níveis diferentes. Você pode escolher o nível que atenda aí o seu paladar, o seu perfil. Vamos ver o que é. Temos começando o nível Silver, que significa prata. O valor é R$ 2,99 por mês. Os benefícios são selos de fidelidade, como aparecem aí ao lado dos nomes das pessoas, membros do clube, que tem um nome em verde, aparece ali um quadradinho, um selo de fidelidade, que varia de cor, dependendo do tempo que a pessoa está no clube. Você tem direito a utilizar os emojis personalizados, que o Felipe Colella e o Jonas Pereira, presidente e vice-presidente do clube, estão colocando ali para mostrar para vocês. O seu nome vai aparecer na página de agradecimentos, como a gente vai ver agora em seguida. e você vai ter acesso a lives exclusivas. E logo, logo, eu vou fazer uma live exclusiva. Fique atento aí na barra, na guia comunidade. Eu mando uma mensagem ali, vou convidar você para uma live. Tá? Exclusiva. E você participa das enquetes. O texto que a gente está lendo e traduzindo hoje, como todos os outros, são escolhidos a partir de uma lista de cinco textos que eu pré-seleciono e apresento para vocês. Os membros do clube Tecla SAP escolhem o texto que será lido na live. No nível Gold, que é o mesmo nível que já existia desde o começo, R$ 7,99 por mês, você recebe todos esses benefícios que eu acabei de dizer, mais o PDF, que é esse material que você está vendo na tela aí. Vai também via guia comunidade para todos os membros do clube Tecla SAP. Felipe, os benefícios do pacote Platinum estão também numa mensagem na guia comunidade que vai só para os membros do nível Platinum. Vai ter lá o link para você acessar os benefícios. Se você não encontrar lá, me avisa que eu coloco de novo, coloco outra mensagem. Mas está lá, não apaguei a mensagem não. Que é esse nível aqui, R$ 49,99 por mês, todos os benefícios dos níveis anteriores, mais um e-book que vai uma vez por mês, com todos os textos traduzidos, com links para material adicional, com glossário que você já viu, e um áudio em MP3 contendo a narração, sem interrupções de todo o texto para você treinar o listening, etc, etc, rever o vocabulário e por aí vai. Acesso ao Google Classroom, que é uma plataforma educacional da própria Google. Todos os materiais ficam ali, você tem mensagens para falar direto comigo, falar com os colegas, é um sistema que tem notas, tem exercícios, é uma plataforma muito bacana e o mais legal, na minha opinião, que é o Quizlet. São aqueles exercícios de repetição espaçada com vocabulário. Você vai fazer ali, usar os flashcards, tem exercícios de ditado, de listening, de ortografia, tem joguinhos. É um negócio muito legal para você estar sempre em contato com o vocabulário que você aprendeu aqui na live e vai lá para reforçar esse conteúdo, absorver esse conteúdo. Lembrando que o conteúdo continua grátis aqui no canal, continuarei fazendo vídeos e lives, etc. Clique aqui, seja membro, para você também me ajudar a levar conteúdo educacional a cada vez mais pessoas. Muito obrigado a todos. Quem é membro do clube, quem não é, está aqui, está participando, está interagindo, está valendo muito a pena. A sua ajuda é sim. Muito bem-vinda e eu sou muito grato a todos. Agora, um agradecimento nominal a todos os membros do Clube Tecla Sabe. Está aqui, os novos membros. Da Andresa Dias até Yoshi Shibata, há menos de 30 dias. Com pelo menos 30 dias. Do Antônio Alves até Yuri Silva Araújo. Mínimo 30 dias aqui. É para frente que se anda. Está aqui de dois a cinco meses, é um grupo maior, um período maior. Da Adriana Minervino até a Olívia Andrade, nessa primeira página. O selo de fidelidade é verde para esse grupo. E aqui, do Paulo França até o Walter Gonzaga. E aqui, um grupo ainda maior de pessoas que estão no clube entre seis e doze meses. Da Amanda até Laurici Collen. O Collen, não sei como é que se pronunciou o sobrenome dela. E aqui, da Lígia Ferreira até Xerxes Pereira da Cunha. O Jonas Pereira dando ok ali, vai ficar de olho. É isso, senhores. Muito obrigado, muito obrigado de coração. Mais uma vez eu peço aquele like para quem chegou depois, para quem esqueceu. É de graça e me ajuda de monte. Obrigado, obrigado. Vamos lá, vamos retomar a leitura. According to South Korean News Agency... Vamos lá de novo. According to South Korean News Agency, Yon Hap, the patient was supposed to receive a nutritional shot at the clinic. The nurse had allegedly injected her with anesthesia. Deu uma enrolada aqui. The nurse had allegedly injected her with anesthesia without confirming her identity. And the doctor had performed the abortion without checking her identity either, Yon Hap reported. The patient had been unaware of the procedure. Segundo a agência de notícias da Coreia do Sul, Yon Hap, a paciente deveria ter recebido uma injeção de um suplemento na clínica. Nutritional shot. Shot é injeção. Ele deveria ter recebido via... Como é que fala? Oh meu Deus, uma injeção na veia, assim? Mas a enfermeira teria supostamente dado uma anestesia ou injetado uma anestesia sem confirmar a identidade da paciente. E o médico ou a médica fez o aborto sem checar a identidade da paciente também. Segundo a agência de notícias. E a paciente não tinha ciência do procedimento. Não tinha sido informada do procedimento. Olha só que loucura. Então, shot, nesse sentido aqui, é vacina intravenosa. Obrigado, Edirico. Enrosquei ali e não lembrava. Uma injeção de uma droga ou, aqui no caso, de um suplemento usado como um tratamento médico. Injeção. Pode ser vacina também, tá, viu? Tá? Shot também é a vacina. A Silma também tá me ajudando lá, intravenosa. Obrigado, gente. Anestesia. E eu enrosquei ali na pronúncia. Anestesia. Que é chatinho mesmo, né? Anestesia. É anestesia. Né? Um anestésico. Ok, gente? O que ficou de novidade aqui nesse trecho? Unaware. A pessoa que tá sem saber. A pessoa que tá no vácuo. Aqui, problema gravíssimo, né? Que incidente trágico. The police announced the investigation on Monday, Ian Hap said. E a polícia anunciou a investigação na segunda-feira. E esse anunciar, lembrando, né? Que é sempre no sentido de divulgar. Anunciar no sentido de fazer publicidade. É to advertise. Tá aqui nesse vídeo. Do tecla SAP. Vai aparecer um link aqui, ó. Business English Parte 2. Mais 40 expressões e palavras do dia a dia. Do inglês para negócios. Importantíssimo esse vídeo. Não deixem de ver. O Jonas Pereira não conhecia chat nesse sentido. Chato pode ser um tiro, né? Pode ser uma foto. Pode ser uma opção de coisa. Eu sabia unaware por causa de aware com o prefixo de negação. Boa, Felipe. Desmontou a palavra, né? Desmembrou a palavra. Fica mais fácil de entender. Boa. Vamos lá, então. Mais uma palavra conhecida que é move. Que é mover. Ou se mudar também, pode ser. Mas aqui é um sentido de propor. No sentido de apresentar uma moção. Um pedido formal. Uma assembleia. É isso que quer dizer to move. Se usa bastante em assembleias, em parlamentos. Então, a Coreia do Sul propôs legalizar o aborto em abril desse ano. E o Tribunal Constitucional, algo equivalente ao nosso Supremo, né? Que é o tribunal que preserva a Constituição. É isso que quer dizer. Constitutional Court. E o Tribunal Constitucional lá do país decidiu que os parlamentares, lawmakers, são os legisladores. É o fazedor de lei, né? Os parlamentares precisam revisar. Revisar aqui é no sentido de alterar. Precisariam, então, alterar as leis existentes até 31 de dezembro do ano que vem, de 2020. Ok? Então, ali, ó. To move it. To make a formal proposal at a meeting or in court. Que é propor. Fazer uma proposta. E ruling é uma decisão. Decisão judicial. Quem gosta de futebol americano, assiste as transmissões, né? Quando o juiz marca uma falta ou dá uma decisão assim no campo, os técnicos podem questionar aquela decisão. O cara joga um lencinho vermelho no chão. E aí eles têm que ir lá, tipo o VAR no futebol, vai lá revisar. Aí se o juiz, né? Depois de ter visto o vídeo, achar que a decisão dele foi correta, ele fala, the ruling on the field stands. Ou seja, permanece a decisão que foi dada em campo. Ruling é a decisão de um juiz. Juiz de direito é um juiz esportivo. Olha lá, o Felipe gosta de NFL. Então, presta atenção. The ruling on the field stands. Lawmaker já vimos. E to revise. Atenção. Review é quando você vai revisar alguma coisa para checar se está tudo ok, para dar aquela olhada e tal. E to revise é a mesma coisa, só que já sabendo que precisa mexer. Então, review é revisar. Ou rever. E to revise é revisar no sentido de alterar já. Você sabe que está ruim, está velho, está ultrapassado, está errado. Aí você vai revise. Vai mexer mesmo. Review. Você pode fazer um review e achar que está bom e deixar como está. Revise não. Revise já é para meter a tesoura, a caneta, enfim, para fazer alterações. Ok, senhoras e senhores? Claríssimo, não? Dúvidas, dúvidas, dúvidas. O que ficou de mais interessante? Estamos chegando no fim do texto já. Falei que o texto era curtinho. Vamos seguir. Isso, bem lembrado, Ivan. Chate também é um drink. É uma dose, né? A shot of bourbon, né? However, entretanto, no entanto, contudo, segundo as leis existentes ou as leis em vigor, a prática continua ilegal e, tecnicamente, é passível de punição, é punível, né? Com até um ano de reclusão. É cana, um ano de cana. Exceções são concedidas, to granted, dar, é conceder. Então, as exceções são concedidas nos casos em que os pais têm doenças hereditárias, a gravidez é decorrência de um estupro ou incesto, ou o feto ameaça a vida da mãe. Esses são os casos, são as exceções. Tudo tranquilo? Punishable também é fácil de deduzir, né? To punish é punir. Punishable, punível. Grant pode ser uma bolsa, pode ser... Uma doação, né? E aqui o verbo. Conceder. Oferecer. E pegadinha, pegadinha, pegadinha com parent. Atenção, parent é o pai ou a mãe. Parents, os pais, no plural. Papai e mamãe, parents. E como é que é parente? Tem post no teclas app explicando que é relative. Relative ou relatives, no plural, são os parentes. The ruling on the field stands. A Silma gostou. Eles têm um microfoninho assim na... No microfone não, um transmissor na cintura. Aí o juiz aparece assim na frente da câmera e você vê ele mexendo assim no cinto. Tum, liga o transmissor. E dá lá o veredito dele, né? A decisão, o que aconteceu. É bem legal. Assista para ampliar vocabulário. Também, né? Rape, palavra em inglês que significa estupro. E threaten. É o verbo ameaçar. Threat, ameaça. O sufixo EN ali transforma o substantivo em verbo. Threat, ameaça. Threaten, ameaçar. Vamos lá? O último parágrafo, gente. Reta final. An estimated 50,000 abortions were carried out in South Korea last year, according to the country's health ministry. Actual numbers may be much higher, since the criminalization of the practice distorted reporting of it. Estima-se que 50,000 abortions foram realizados na Coreia do Sul no ano passado, segundo o Ministério da Saúde do país. Os números reais, atenção, pegadinha, os números reais, não é número atual, nada disso. Os números reais podem ser bem mais altos, bem maiores. Há já vista que a criminalização da prática distorce os dados. Ou seja, há naturalmente uma subnotificação, por ser uma prática ilegal. Mas ninguém vai sair. Ah, você fez aborto? Fiz, fiz. Ninguém vai fazer. O cara faz. Debaixo dos panos. E por isso que se acredita que haja uma subnotificação. O Ivan não conhecia rape. O Felipe Colela não conhecia actual, no sentido de real. E é sempre real, viu, Felipe? Não tem outro jeito. Actual. Actually é realmente. É na real. Ok, gente? Não confunda aí. Então tá aqui. O... Não, pera aí. Aqui. Carry out. Um phrasal verb super importante, super comum. Significa realizar. E actual tá ali, ó. Used for emphasizing what is really true or exact compared with a general idea. Aliás, é uma palavra, viu, Felipe e todos vocês, que se usa muito em economia também. Quando você tem os dados de uma empresa, você tem uma estimativa. E ao lado você tem o valor real, né? O orçamento era tanto e quanto gastou de fato, né? Vale pra uma empresa, pra um departamento. Actual é o que aconteceu de fato. Esqueceu de associar com o sufixo. Actually. Alright. Então é isso, gente. Bem curtinha a live. Aquele like bacana pra quem chegou no fim. Pra quem se esqueceu. É muito bem-vinda essa sua ajuda. Muitíssimo obrigado. Deixo aqui pra vocês os links úteis, como eu faço sempre. OneLook, ferramenta que faz busca em mais de mil dicionários online. Um recurso espetacular, gratuito. Youglish, buscas em dicionários do YouTube. Dicionários, eu. Em vídeos do YouTube, mas pelo conteúdo do vídeo, não só pelo título. Clube Tecla Sap, pra você também receber esses benefícios, me ajudar a levar conteúdo pra mais gente aí. Seja membro aqui embaixo, ou então nesse link. Tecla Sap com br barra clube. E o Texto Mastigados, que é um programa bem legal aqui do Tecla Sap também. 125 textos, como esse que a gente leu e traduziu juntos, sobre vários assuntos. Economia, política, entretenimento, arte, tecnologia, ciência. Enfim, um zilhão de coisas. Com áudio também na íntegra, né? Narração na íntegra. Todo texto traduzido, links pra material complementar. E a cada quatro matérias, um exercício de vocabulário pra você fixar o aprendizado. Mais informações aí nesse link que está na tela. Para usar o Unlook corretamente, tem que digitar a palavra certa. Não faça como eu. É isso aí, Felipe. Escreve direito, rapaz. Presta atenção. O João Paulo está me agradecendo. Eu vou deixar aqui a página de comentários pra vocês se despedirem. E também me dizerem o que de mais interessante aprenderam. Como está fazendo o Jonas aí. Que é assíduo nas lives. Então, o pessoal já sabe o que eu sempre peço no final. Olha, ó. Miscarriage, mix-up, pregnant lawmaker, threaten. Muito obrigado, Jonas Pereira, pela presença mais uma vez. Ah, e dúvidas também, né? Se tiver alguma dúvida aí relacionada ao texto, evidentemente, eu estou à disposição de vocês nesses últimos minutinhos da nossa live. O que mais vocês aprenderam? De relevante, por favor. Wesley Henrique está me dando lá boa noite dele. Good night. Thank you, Wesley. Seu nome já aparece na próxima live, lá na página de agradecimentos, tá? Você se tornou membro agora um pouquinho antes da live e não deu tempo de eu incluir. Jonas Pereira me agradecendo. Mix-up medical chart case, como processo. Actual. Muito obrigado, Ulisses. Show. Valeu, Felipe. E procure lá a mensagem na aba comunidade. Coloquei lá os links para você entrar no Google Classroom e também fazer a tua inscrição lá no Quizlet. Tá? Tem uma mensagem lá com a explicação. Se não tiver, eu mando de novo. Não tem problema nenhum, não. Gregório Pereira me agradecendo, me elogiando. Obrigado. Super obrigado, Silma. Eu que agradeço. Gente, é isso. Muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima live. Um abração. Tchau, tchau. Valeu.